Tá vindo aí o 100 quilômetros do Cerrado, a maior prova de mountain bike do Centro-Oeste. Vou treinar um pouco aí, ver se eu consigo completar a prova. Se você quiser treinar, me procura aí pra gente combinar. 9963 1471. Dia 8 de setembro a poeira vai subir, a gilipoca vai piar e não adianta chamar a mamãe. Vem aí o 100 quilômetros de Cerrado, de Taguatinga, Brasília, pelo pior caminho. A maior maratona de mountain bike do Centro-Oeste e você escolhe o tamanho do desafio. Classe Aventura com 75 quilômetros ou Esporte com mais de 100 quilômetros. Uma verdadeira festa para celebrar a bicicleta no Cerrado. Acesse o besbrava.com e garanta logo sua inscrição. Oferecimento Taguatinga Shopping e Brasília Shopping. Esporte e Aventura. Com Peimar Petengil.